Eu me chamo Cássia Ferreira Leite, sou idealizadora da marca Cássia Artes e Acessórios. Na verdade, eu sempre trabalhei com artesanato. Aí, quando entrou a pandemia, eu me dediquei mais, porque antes eu trabalhava fora, mas com a pandemia eu vi que eu poderia investir no meu negócio. Eu trabalho aqui, forneço para a cidade e tenho duas parcerias fora da cidade também, trabalho com consignado. Eu conheci o Sebrae na pandemia, quando eles foram me procurar para fazer parte de um aplicativo que eles estavam lançando na época. Eu tinha muito medo de vender, de pronunciar, de oferecer. E aí, vendo que é totalmente diferente, é só estudar que perdi esse medo. Eu falo assim, que se tiver medo, vai com medo mesmo, porque não é fácil, mas é um dia após o outro. Eu penso em crescer, mas o meu foco é não sair de dentro da minha casa, lá dos meus filhos. Então, se eu puder estar lá empreendendo dentro de casa com eles, que essa é uma possibilidade que a gente tem, é o que eu quero. Quero crescer muito mais, mas o foco está do lado deles, dentro de casa.